A Uber começa a deslogar motoristas por cancelamento. Assista o vídeo até o final e você vai entender. Seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. Então, galera, eu acredito que você já deva ter passado por isso, e eu, às vezes, fico chateado com isso, cara. Meu telefone só fica deitado, né, e não fica em pé não, o suporte não ajuda. Então, eu, às vezes, pra ver pra onde o destino tem que virar de lado, assim, fica meio complicado. Eu aceito. Às vezes eu aceito e depois eu falo, cara, às vezes a 99 Pop toca, ou então eu vejo o destino da 99 Pop, eu fico mais tranquilo, porque na 99 Pop eu só aceito o voucher, não aceito o dinheiro, então pra mim isso é uma maravilha. Mas na Uber eu vejo que, pô, a distância é muito longe. Passageiro é homem com nota 5.0. Eu falo, pô, vou cancelo, mano. E, às vezes, o destino é comunidade, comunidade, comunidade. Eu cancelo, cancelo, daqui a pouco, pum. Pergunta, você quer continuar trabalhando? Sim ou não? Aí bota sim. Aí, te desloga. Pra você logar de novo, aí eu tenho que estacionar o carro, às vezes num lugar, pô, complicado, pra eu lá botar o e-mail, pra eu botar a senha. Cara, tá muito chato isso da Uber. Tá muito chato. Tá igual a 99 Pop. Só que a 99 Pop te deixa descansando aí uns minutinhos, né? Tu fica lá parado uns minutinhos. A Uber não. Então, a Uber te desloga, pra você colocar o e-mail e colocar a senha de novo, pra você logar. Pô, Uber, isso tá chato, parceiro. Isso tá chato. Você fala que nós não somos obrigados a aceitar todas as corridas. Nós não somos obrigados a ir pra lugar onde nós não queremos. Então, para com isso, pô. Então, pra que existe esse negócio de taxa de cancelamento? Se nós não somos obrigados. Até pra passar de nível do diamante, pra não sei pra onde, do ouro, pra não sei pra onde, aí, precisa estar com a nota de cancelamento baixa. Pô, então para com essa palhaçada, cara. O carro é meu. Eu trabalho a hora que eu quero. Eu quero ir pra onde eu quero? Pô, para com essa palhaçada de ficar deslogando a gente. Se liga, né? Pô, coisa chata pra caraca. Sem contar, pra mim, pra mim, o sistema da 99 Pop de trabalho, pra mim, é bem melhor. Só de eu não ter que ficar pegando dinheiro, pra mim, é muito bom. E principalmente nessa época de coronavírus, é melhor ainda, de você não ter contato com dinheiro de ninguém, que catucino na mão, pega o dinheiro, te dá, e você pega, pra mim, isso é a melhor coisa que tem. Então, ontem, eu procurei trabalhar mais pela 99 Pop do que na Uber. Mas eu rodei também, eu fiz algumas corridas pela Uber, e a última corrida minha foi horrível. Foi uma situação horrível, desesperadora, sensação que eu pensei que ia ser assaltado, e não fui, graças a Deus. Mas eu passei por uma situação constrangedora, muito constrangedora, que você vai assistir amanhã, logo pela manhã. Não perca esse vídeo, que você vai entender, e você pode ser chamado pra fazer isso também, uma nova onda de passageiro. Tá? Então, fica ligado aí. Então, galera, é isso aí. A Uber tem feito isso, e tá chato demais. Tá muito chato. E muita atenção, galera, com esse negócio de coronavírus. Muita atenção. Evita ficar sem máscara. Lave bem as suas mãos. Se puder, deixa as janelas abertas, fala com o passageiro, é a melhor coisa que tem. Então, fica ligado. Valeu? Fica ligado no vídeo que vai sair amanhã. No vídeo que vai sair amanhã. Tá? Um abraço, galera. Fica com Deus. Beijo. Deus abençoe.